Olá pessoal, aqui é a Jaxo Marciano na área, dessa vez com a resenha do Daken da coleção Marvel Legends Action Figuring na escala de 6 polegadas produzida pela Hasbro. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então sem mais delongas, vamos ao nosso review. E aí está a cartela da nossa figura do Wolverine Sombrio, o filho do Wolverine, o Daken, como algumas pessoas pronunciam. Aqui estão desenhando o personagem, aqui a informação de que você constrói a Baff seria o Arnizola, inimigo do Capitão América, um dos heróis maiores. Aqui eles colocavam na época Marvel Universe, aqui você tem o nome da coleção, Marvel Legends, aqui a mesma informação dali de cima, aqui você constrói o Arnizola. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, não. Aqui você tem o mesmo nome da coleção, a figura disposta aqui na janela, nas laterais você tem aqui nessa parte a divisão das partes que compõem o Arnizola. E aí você tem aqui dizendo para você olhar o verso para detalhes, né, da figura, da Baff. Essa lateral aqui não tem nada, né, a parte superior. A parte inferior tem aqueles dizeres aí comuns, a qualquer cartela não tem nada demais, tá. No ano está até aqui na frente, vou até mostrar para vocês o ano da figura, é 2011, ok. Pelo menos é o ano que está aí na cartela. Aqui você tem a esqueção Marvel Universe, aí você tem a informação da Baff, que seria o Arnizola, desenho aí de forma completa, né, do Wolverine Sombrio. Você tem aí a Baff, né, a foto da Baff aqui, e aqui a divisão de acordo com as figuras Death Wave, que seria o Wolverine Sombrio. Você tem aqui também pertencente aí a Gangue da Demolição, né, que seria o Wrecking Crew. E aqui você tem o Capitão Buck, né, aqui você tem o Drax, uma versão moderna, né, que é a versão clássica aí que saiu na época do, que tinha os desenhos do Jim Starrin, era um outro uniforme. Aqui você tem o Phantom X, e aqui você tem a Madame Máscara, que tem figura também, que seria a variante, seria a Madame Hydra, tá. E aqui o Aranha, que seria o Big Time, né, Big Time Spider-Man. Que não tem parte do Arnizola, o Arnizola é só ter aqui na Madame Máscara, tá. E além da versão que eu vou analisar hoje, que é com a máscara do Dacon, você também tem a versão dele sem a máscara, ok. Aqui embaixo são o logotipo da Marvel, o Hasbro, aqueles dizeres que você espera aí da cartela. Vamos passar então, para a figura fora da cartela. E aí está o nosso Daken, ou Daken, fora da cartela. Esse personagem surgiu aqui no Brasil, na revista do Wolverine. Wolverine número 39, aí, da Panini, tá. Era a revista regular, que saiu aí em fevereiro de 2008. E a gente tem aí a primeira aparição dele nos Estados Unidos, na edição de Wolverine Origins. A edição, a primeira aparição, né, que apareceu apenas um relance, assim, de relance. Wolverine Origins, a edição de número 5. E na edição de número 10, você... Ele apareceu já de forma completa. Ele é o filho psicopata aí do Wolverine, né. Então, digamos assim, todas as ideias que você... Que as pessoas tiveram, assim, de animalesco para o Logan, né. Na verdade, foram concretizadas com esse filho dele. Já como não era o Wolverine, eles podiam... Digamos assim, pegar pesado com ele. Bom, essa figura aí, como é de 2011, a gente teve aí uma cartela diferente, como eu já mostrei para vocês. Aqui, inclusive, tinha uns desenhos que ficaram... Mais... Bem à mostra, ó. Você vê aqui que tem os dois... Pertencentes à gangue da demolição, que seria aí... Piledriver e o... Esse aqui seria o Massa, né. A tradução dele para o português. E o Batistaca. A gente tem aqui embaixo... Seria o Drax? Não. Tem o Drax e o... Pera aí. Deixa eu ver aqui que eu estou me confundindo. Eu não abri completamente. Então, aqui seria o Phantom Max e o Drax, ok? São os desenhos que tem aí na cartela, na parte lateral, atrás da figura. A parte abafe que vem aí do Arnizola seria o braço esquerdo. É a figura número 1 que acompanha aí, né. Então, o abafe dele. Tem aí as articulações que você espera de Marvel Legends. Vamos ver depois como é que fica montado. A figura do Daken, eu acho que está bem fiel ao personagem. Como é uma figura de 2011, ela tem alguns problemas de design, que eu vou falar para vocês. A Red, eu gosto da escultura da Red. Eu acho que está bem parecida com o Wolverine de Sombrio. Não gosto muito da pintura aqui do marrom, que eu acho que ficou com uma transição um tanto quanto ruim para o preto, tá? Eu acho que não ficou tão legal quanto normalmente fica. Acho que ficou uma transição meio esquisita aqui no nariz, principalmente. A pintura aqui também está com um pouco de problema, ó. Como vocês veem, entre a máscara e a parte de cima da cabeça. Na parte de trás do boneco, você tem aí a continuação da pintura, mas eu acho que tem um pouquinho de falha aqui também. A tonalidade eu acho que está legal, porque é uma tonalidade que ele, no caso, pegou aí o uniforme marrom do Wolverine, mas com uma tonalidade mais escura. Você tem aí as tatuagens que ele tem no braço, que eu acho que estão muito bem pintadas aqui, tá? Você tem aí aquelas tatuagens com um estilo oriental, né? Estão muito bem feitas. A aplicação de tinta está perfeita aqui. A tonalidade das garras de osso dele eu acho que estão bem legais, tá? Escultura também. Aqui o cinto ele é solto. Então a pintura da fivela, a tonalidade do vermelho eu acho que estão corretas. Apenas aqui no design eu não gosto muito da articulação ball joint, eu acho que quebra um pouco do design da perna. Hoje em dia a Hasbro tem outras soluções para essa parte aí da articulação, que eu acho melhor. Os joelhos quadradões, como eram feitos na época, eu não gosto também. Esses pés assim achatados, que não tem a bota, não tem nada anatômico, é reto, como se fosse um pé de pato esquisito. São os problemas de design que tinham na época para as figuras que eram fabricadas. E aí você observa isso na maioria das figuras. Aqui também tem um pouco de design quadradão aqui na articulação, ó. Você verifica que não é tão harmonioso como é feito hoje em dia. Eu acho que de repente não deve acontecer, porque essas figuras assim de uniforme clássico, acho difícil eles lançarem de novo. Mas seria legal uma atualização dessa figura do Dakin. Só não sei se o personagem é tão popular a ponto de merecer uma reedição. Bom, como eu falei aí, a pintura tem um pouco de falha na rede, mas o restante da figura eu acho que a tonalidade está bem legal para o uniforme. E vamos analisar a articulação. A articulação aí para cima ele olha bastante, para baixo ele olha até mais. Ele gira para os lados. Tem um pouco de inclinação também, mas é bem pouco. A articulação dos ombros tem excelente ângulo aí, ó, como a gente vê. Ele faz mais do que 90 graus. Você consegue girar. Ele tem um giro também no bíceps. A articulação dupla aqui no cotovelo, mas você sabe que por causa da escultura aqui do antebraço, né, ele não chega aí muito para cima, tá. E você tem o giro aqui na luva, tá, no limite da luva. E tem um giro de novo aqui no pulso. Eu acho um excesso de articulação para o mesmo lado. Mais alto temos aí, melhor em excesso do que na falta, né. Aqui no pulso ainda tem a articulação de dobradiça, que você espera aí de Marvel Legends. Aqui no abdômen você tem a articulação estilo abcrunch, com catraca, você escuta o barulho da catraca. A articula bastante para frente, para trás articula o mesmo ângulo. Aqui na cintura você tem o giro, girando 360. As pernas, como eu falei, tem a articulação estilo ball joint. Então você tem aí aquele ângulo de movimento que eu acho que é completo, mas você tem que ajustar o ball joint, tá. Então ele abre aí esse tanto, parecendo aí um contorcionista. Ele tem um pouco de movimento para trás, porque aqui a escultura do traseiro permite. Do jeito que é feita aí a articulação ball joint, você consegue articular para trás, ó. Até bastante. O que não é comum nas figuras atuais, tá. Mas isso é por causa desse tipo de articulação que eles escolheram. Ele chuta bem para cima, porque a articulação permite, tá. A articulação dupla dos joelhos permite que ele tenha um bom ângulo de movimento. Tem a articulação estilo corte aqui no início da bota, girando 360. A articulação dos tornozelos tem um excelente ângulo aí para baixo, melhor do que nunca. Para cima também, só fica um pouco esquisito no design, tá. E você tem aquela articulação que você espera Marvel Legends, que ele tem o movimento para a lateral, né. Para você ajustar aí o pé, se ele ficar em uma posição muito aberta, você consegue ajustar o pé para ficar rente ao chão. Além disso, ele tem uma articulação que não é muito comum nas figuras da Hasbro, que é a frente da bota, né. Nos dedos do pé, que você tem aquele movimento para cima e para baixo, ok. Então, são os pontos de articulação. Além disso, esqueci de falar. A articulação estilo borboleta aqui no ombro, mas o ângulo de movimento é pequeno. Pelo menos, ao meu ver, as articulações borboletas atuais têm um ângulo maior. Mas ele cumpre o que promete, tá. Porque ele consegue aí ter, de repente, um ataque aí para frente, ó. Ele fica bem ajustado. E para trás, ele consegue fazer aí um ângulo bem legal também, tá. Então, mesmo tendo um ângulo pequeno, eu acho que cumpre aí. Essa articulação do pescoço, ela tem dois pontos aqui. A conexão, que seria a dobradiça. Aí você tem aquele movimento para cima e para baixo. Deixa eu só aumentar aqui o close. Para cima e para baixo. E você tem também a parte de baixo do pescoço, que aí permite você ir mais para frente ou mais para trás, ó. Ainda tem esse ângulo do próprio pescoço. Então, você ganha aí, dois pontos de articulação aqui no pescoço. Essa figura do Daken tem cerca de 15 centímetros. Isso equivale, em polegadas, a cerca de 5,906 polegadas. Comparando a escala aí com as versões do genitor dele, o Wolverine. Com o uniforme amarelo e com o uniforme marrom. E chegamos ao final de mais um review, mais uma resenha. Dessa vez aí da figura do Daken, o filho do Wolverine. O Wolverine sombrio. Para a articulação, qualifiquei com nota 9. É uma figura com bons pontos de articulação. Tem uma quantidade boa. A amplitude de movimento também é muito boa. Apenas não dei nota 10 por causa da articulação antiquada, ball joint aí nas pernas. Com relação à escultura, qualifiquei com nota 7. É uma escultura até boa na parte de cima da figura. Apenas na articulação dos cotovelos, dos joelhos, na parte das pernas também, dos pés. É que você verifica uma solução preguiçosa, bem quadriculada, como era feita na época. E aí você tem uma disfunção aí no design. Com relação à pintura e esquema de cores, qualifiquei com nota 7. Já que apresenta falhas aí na rede, na transição das cores entre o marrom e o preto. Apesar da excelente aplicação aí no braço esquerdo da tatuagem que ele tem, né. O restante da figura tem as tonalidades que você espera para essa figura. Com uma tonalidade mais escura do uniforme marrom do Wolverine. Sendo assim, na avaliação geral, essa figura do Daken tem uma avaliação média, uma avaliação geral, nota 7.5. Essa figura vocês podem tentar conseguir através de direcionadores como o Tchandamia, que faz buscas no Ebay, na Amazon Americano, no Walmart e na Macy's. Ou através de sites como AliExpress, Mercado Livre ou da Shopee. É isso aí pessoal, Marciano partindo, espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal que não é inscrito, de dar o like aí no vídeo para fortalecer. Comenta aqui o que vocês acharam dessa figura do Daken e a gente se vê no próximo review. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acesse as outras redes sociais. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti